A primeira apresentação foi o Mekai, com medidas econômicas, medidas integradas, governo uniano e setor econômico. A NB Ohin, membros da Comissão Interministerial, aprova as medidas Hiraque, a NB Mekai apresenta. Proposta Né, mais ou menos linha ministerial Cira, e depois faz a implementação, linha ministerial Cira Mekirida que se implementa, não naturalmente, ralo, adaptação ou disponibilidade financeira. Medidas Né, Hiraque, pontos anessanturmai. Pontos da Huluk, Hiraque e a conectividade para transporte em Nian. Ponto segundo, Hiraque, distribuição de bens essenciais. Ponto da Altolo, Hiraque, telecomunicações. Da HAD, serviços básicos. Lima, crédito. Nen, apoio direto. Comissão Interministerial, mozrona, apresentação, o centro integrado crise. NB Mekai update, foi, update, foi informação, e que hoje liu, conabá, ser aninha, serviço, no preparativo ser roto, NB Mekai, Timor-Leste, ralo. Pode, bele, prepara, tenhan, dia, piutan, a soro Covid-19. NB Mekai, membros do governo, membros da comissão, ao mesmo tempo, Rona, no aprecia, sirenian, apresentação, no fomos, sugestão, balum, tanto atropor de radia lutar, e tem, e ao mesmo tempo, radia lutarmos, coordenação, nível comissão, membros da comissão união. está no trecho, está no trecho, masiviões permanentes, amém. todos nós todos, dois globos da comissão, é, susurrendorde melhor e aí,